Logo de manhãzinha, minha mãe fez uma malvadeza maior ainda. Nada! Por que não me acordou? Eu tô atrasado. Já é adulto. Acorda sozinho. Se não quer fazer nada pra mim, não faço nada pra você. E ela não fez mesmo. Ela não lavou as minhas roupas. Cadê minhas cuecas? Já é adulto. Lava elas. Ela não fez o meu café. Cadê meu café da manhã? Já é adulto. Faça seu café. Eu tava tentando ser dono do meu próprio nariz, mas minha mãe ainda achava que era minha dona. Tá fazendo o quê? Meu café da manhã. Com os meus ovos? Não, eu comprei os ovos e comprei o bacon. Não comprou a frigideira. Não comprou o fogo. Não comprou esse prato. Da próxima vez vou lembrar de comprar um prato. Ou da próxima vez? Ah, da próxima vez vou lembrar de comprar um prato. Não, da próxima vez você vai lembrar que essa cozinha não é sua. Esse fogão não é seu. Esse chão não é seu. E esses congelados também não. Tá certo. Nada disso é meu. Talvez eu deva achar outro lugar pra morar. Ah, vocês ouviram isso? Ele tá sendo coitadinho agora. Eu sou uma péssima mãe. Eu sou uma péssima mãe. Eu vou até calar a boca. Agora, já que você é tão independente, tão liberado, você talvez possa morar na estátua da liberdade. Certo. Tô indo. Eu quis me impor. E agora vou ter que me impor na rua. Eu saí de casa antes que a minha mãe pedisse a mala de volta. É só pedir desculpas. Por quê? Porque você foi posto pra fora. Olha, eu não ligo. É melhor do que fazer o trabalho dos outros. Se tivessem feito meu trabalho nos últimos dez anos, saberiam como me sinto. Como vai comer? Eu tenho um trabalho. Onde você vai ficar? Eu vou achar um lugar. A mamãe só tinha falado pra você limpar a cozinha, garoto. Deixa de ser burro. Olha, se querem tudo limpo, vão limpar vocês. Então... Tá indo mesmo? Tô? Ai, posso ficar com seu rádio? Pode. Boa sorte, Cris. É, foi hoje de manhã. Não é pra se preocupar, não. Mas se o Cris ligar, me avisa. Tá bem. Obrigada, Doc. Por que essa mesa tá bagunçada? Alguém despediu a empregada. Porque eu não vou limpar a mesa. Eles não vão limpar. E quando eu achar o Cris, o Cris vai limpar. Quando achar o Cris? O Cris e a mamãe tiveram outra briga. Ela colocou ele pra fora de casa. Como você pôs ele pra fora? Eu acho que dê a entender que, já que ele é tão autossuficiente, ele talvez devesse morar em outro lugar. E aí ele foi embora. Quer dizer que mandou nosso filho embora porque ele não lavou a louça? Exatamente! É, não exatamente. Mas é o princípio, Julius. Sabe o que as palavras longe demais significam? Na verdade, ela não sabe, não. Cortou o braço do garoto enfiando o dedo dele no ventilador. O que? Cortei o braço dele? Não entendi. Eu sou o ventilador? Eu tenho certeza que o Cris é o braço. Não, eu acho que o braço é o braço. Cris é o garoto. É, é, o Cris é o garoto. Olha, enfiar o dedo no ventilador quer dizer que fez uma coisa boba. Como responder a mamãe? Certo. Então cortar o braço dele é pôr ele pra fora de casa? É isso aí. Então se ele enfiar o dedo no ventilador e eu não gostar, cortar o braço dele pra ele não fazer de novo, não vai adiantar. Saquei. Olha só, eu vou procurar o Cris e sábado ele deve estar aqui pelo bairro pra esfriar a cabeça. Tomara que não esteja debaixo do ventilador. Enquanto meu pai botava juízo na cabeça da mulher dele, uma mulher tava fazendo a mesma coisa comigo. Menino, você enlouqueceu. Ainda bem que ela só te pôs pra fora. Mas eu... Cris, você desafiou a autoridade dela. Você não deu escolha a ela. Então se a Tônia e eu dissermos não, vai colocar a gente pra fora também? Sim! Não! Eu não pus ele pra fora, Drew. Ele se mandou. Depois que você me expulsou. Ele só foi embora porque você mandou ele morar na estátua da liberdade. Tá certo. Como eu vou falar com ela se ela não ouve nada que eu digo? Cris, você é uma criança. Os pais não negociam com os filhos. Mesmo que eu odeie o Cris, eu quero que ele volte pra casa. E eu não quero que ele seja baleado, esfaqueado, decapitado, nem viciado em drogas. Seu irmão não vai ficar viciado em drogas. Na verdade, talvez ele fique. Adolescentes costumam entrar em situações perigosas quando fogem. As drogas e o álcool são sedativos para o trauma do isolamento. Cris, você precisa voltar pra casa. Por quê? Isso vai acontecer de novo. Mãe, e se ele não voltar? Se ele voltar, vai acontecer de novo. Sabe, se fosse comigo e meu filho, eu teria pensado numa maneira diferente de me expressar. Assim, meu filho aprenderia a lição e manteria a família unida. Foi a louça? Vocês são tão passionais quanto os caras do poderoso chefão. Na verdade, a máfia é um pouco menos vingativa do que a minha mãe. Oi, Vanessa. Oi. Cris, vamos. Vamos lá. Primeiro de tudo, no futuro, nenhum filho vai ser posto pra fora, a não ser que nós dois façamos isso. Segundo, a sua mãe manda aqui. Quando ela mandar fazer uma coisa, obedeçam. Entenderam? Eu estou falando com todo mundo aqui. Vocês entenderam? Sim. Ótimo. Cris, peça desculpas à sua mãe. Me desculpe. Desculpe o quê? Mãe, me desculpe por ser desrespeitoso e responder pra você. Ótimo. Rochelle. Rochelle. Cris, me desculpe por ser insensata. Sei que fui injusta. Tudo bem. Assunto encerrado. Cris, vai dar um abraço na sua mãe. Desculpe, meu filho. Amo você. Me desculpe também, mãe. Ótimo. Drew e Tônia, podem assistir televisão. Cris, a bagunça da mesa é sua. É isso aí, amor.